Bem-vindos ao Bê de Barbaro, a gente vai falar sobre o que pesa no Norte, de Tiago Germano. O que pesa no Norte, pela lei da gravidade, disso Newton já sabia, cai no Sul, grande cidade. Essa é a epígrafe do livro, que vem de uma música de Belchior, fotografia 3x4, e é muito sintomática que essa seja a epígrafe e esse seja o título do livro, porque o Belchior, pra quem não sabe, passou um tempo da sua carreira desaparecido. O carro dele ficou no aeroporto, não se sabia exatamente o paradeiro dele por anos. E aqui em O Que Pesa do Norte, a gente também vai falar de um desaparecimento, ainda que esse desaparecimento seja só a força motriz da história. Então a gente começa com um casal, que é o Ricardo e a Ana, na Paraíba, de uma pessoa, e eles vão receber uma mensagem, uma ligação das pessoas responsáveis pelo apartamento que o seu filho Guilherme aluga aqui em São Paulo. E as pessoas vão dizer que ele simplesmente desapareceu há três meses, não paga o aluguel, ninguém vê ele, e a própria família não tem muito contato com o Guilherme, são escassas as cartas que eles recebem, então acende um alerta, né, o que aconteceu com o Guilherme. E o pai Ricardo consegue, então, um tempo do trabalho para vir para São Paulo e buscar esse filho. Mas seria muito natural que a gente pensasse que esse é um romance sobre a busca de Ricardo por Guilherme. Mas não é exatamente isso. Essa tentação de completar a história, eu acho que é muito natural. E eu acho que o livro até induz a gente a pensar em alguns momentos que é essa a intenção dele. Mas na verdade o que a gente tem aqui é quase uma história de formação desse pai, desse Ricardo, que antes era genitor apenas, né. Era um homem que apesar da presença na vida dos filhos, não conseguia estabelecer relações de carinho e afeto reais, de cuidado, da forma como esses filhos gostariam de ser cuidados. Porque ele também tem outro filho que é o Gustavo, mas eu vou falar dele mais pra frente. E aqui nesse começo, então, a gente vai ter o Ricardo chegando em São Paulo e pouco a pouco trocando de lugar com o filho. E isso acontece porque até o Ricardo reflete sobre isso. Ele nunca esteve em algum lugar antes em que ele não tivesse estado antes dos filhos. Então ele passa a seguir os passos desse filho. Ele vai morar no apartamento que o filho deixou. Algumas vezes ele vai usar algumas roupas que estão ali, porque eles têm o mesmo tipo físico. Ele vai caminhar pelos lugares onde o filho dele caminhou. Vai conhecer as pessoas com quem o filho dele se relaciona. E isso, pouco a pouco, vai aproximando ele de um filho que ele mal conhece. E essa recíproca é verdadeira, né. O livro lê entremeado por algumas cartas, materiais de jornal e tudo mais. E na primeira carta que a gente tem, que na verdade talvez seja o único momento que a gente tenha a voz do Guilherme próprio ali, é uma carta do Guilherme pra Ana, a mãe dele. E aí ele tá falando sobre a ida pra São Paulo. E ele diz que assim como ela, ele tem medo. Ele tem medo de avião, ele tem medo de voar. E é muito curioso, porque logo em seguida a gente tem a cena do Ricardo voando pra São Paulo. E a gente descobre que quem tem medo de avião é o Ricardo. Então, sequer eles conseguem conhecer as fragilidades um do outro pra saber o que os aproxima, né. Então é uma relação realmente muito distanciada. E a gente vai percebendo essa dificuldade de se relacionar, esse afastamento em cada pequeno detalhe do livro. E ao mesmo tempo, o Tiago consegue criar algumas imagens muito bonitas a partir dessa melancolia familiar. Então quando a gente tá acompanhando o Ricardo no avião, indo pra São Paulo, por exemplo, o Ricardo vai se lembrar do nascimento do Guilherme. E da forma como o autor justapõe essas duas partes da história, fica muito parecendo que o Ricardo tá segurando no colo o filho recém-nascido. Mas esse filho já nasceu há décadas. Então é só uma sobreposição de imagens, desse momento de cuidado, desse momento de entrega que o pai tem. E que isso aconteceu uma vez antes, que foi no nascimento desse filho. A gente também tem um momento muito bonito em que o Gustavo vai ajudar a mãe, a Ana, ela é fotógrafa, a digitalizar as fotografias da família. E o motivo pra isso é que a estante que segura esses álbuns de fotografia tá caindo. Ou seja, a estrutura familiar não dá conta da bagagem que eles têm, né. Então é tudo muito bem colocado, assim, nesse romance pra mostrar como a família opera. E o que eu gosto muito no título dele, né, voltando um pouquinho, é que ele já coloca esse movimento, né, de norte pro sul, quando a gente conhece a epígrafe. E ele também traz a ideia de peso, que aqui eu leio muito como uma ideia de bagagem, principalmente emocional, né. Existem muitos motivos pra você migrar do norte pro sul, mas o motivo do Guilherme é um motivo que é muito comum na comunidade LGBT, que é você se afastar da sua família pra poder viver a sua vida completa. E ao longo do livro a gente vai sacando bem aos pouquinhos, acho que isso é uma coisa muito massa, isso não é jogado de cara, a gente não tem uma briga por causa da sexualidade do Guilherme aos poucos, né. A gente acompanha pequenas agressões que ele sofre toda a vida antes de finalmente dizer aos pais que é gay. Mas a questão é, ele poderia não ser, né. A gente tá falando aqui, principalmente, de uma opressão que ela vem pela performance. Então a gente tem um momento em que o Guilherme tá lavando louça e o pai fica bravo porque ele tá lavando louça. Então ele não tá bravo só porque o menino tá lavando louça, mas é porque é algo que ele vê nessa criança, né, que a gente chama de criança viada. Ele olha pra criança, ele entende essa feminilidade no menino e ele tenta tolher comportamentos que ele acha que ensinam essa criança a ser feminina, né. Porque o irmão Gustavo, em momento nenhum, mostra ele, por exemplo, com essas questões familiares, da casa, sendo tolido. Pelo contrário, o Gustavo, ele acaba sendo aquela criança que, apesar de ser o filho mais novo e por isso tem algumas benesses, porque quando chega em momentos especiais da vida, os pais têm mais dinheiro, estão melhor colocados, o outro filho já saiu de casa, então sobra mais dinheiro também. Apesar de ter essas benesses, ele faz o que é esperado, ele tá ali, ele segue a regra do jogo, né. Então ele não tem conflitos, ele até parece, muitas vezes, uma linha auxiliar, porque sempre que há um problema com o Guilherme, o Gustavo tá ali, meio que ao redor. Daquela famosa história do sempre que a gente tem um filho que centraliza as questões da família, o outro filho tá sofrendo calado. E eu acho que esse é um pouco o lugar do Gustavo, ainda que ele não tenha centralidade nesse romance. Assim como a Ana. A Ana é uma personagem que fica, né, em João Pessoa, junto com o filho, enquanto o Ricardo vem pra São Paulo, mas a gente tem ali uma complexidade muito forte dessa mulher que trabalha com arte, que é fotógrafo, que abdicou, né, da sua carreira ali pra cuidar dos filhos, e que passa toda uma vida tentando impedir que esse companheiro, que esse marido, agrida essas crianças, que tolha desejos e vontades e espontaneidades dessas crianças. E eu acho que muito da doença mental da Ana se deve a essa relação com o Ricardo. porque quando a gente chega nesse começo do livro, né, em que os filhos já estão adultos e tudo mais, a Ana tem questões de ansiedade, a gente vê ali vários traços de depressão na personagem, e a gente sabe que isso não é biológico, né, a gente sabe que isso tem a ver com a socialização e com os rituais também. E ela vive num ambiente que é bastante tóxico. E eu acho que talvez o que seja mais violento da situação da Ana é a falta de cumplicidade, talvez, com o Guilherme. Nessa primeira carta que eu citei, o próprio Guilherme fala que culpa ela, né, não pelo feito, mas por não ter impedido o feito. E eu entendo o ímpeto do Guilherme, eu entendo a raiva de olhar a Ana como essa adulta que tinha poder e não fez nada. Mas eu acho que isso também vem de uma visão da criança que precisa ser ressignificada na idade adulta pra compreender que apesar de ela ser mulher, na época em que eles casaram, no lugar onde eles casaram, né, uma cidade do interior, eu não me lembro agora o nome, mas eles passam por várias cidadezinhas do interior da Paraíba ali, tanto pra levar a Ana pra ter um filho, quanto pra morar e tudo mais. Eu acho que é na cidade mais avançada que eles vêm pra capital de uma pessoa, quanto pela questão de gênero, a gente vai ter essa opressão do Ricardo em cima dela, né. Então é até um pouco impressionante pra mim que não tenha aqui no livro alguns episódios mais diretamente com a Ana, né. Talvez a violência mais forte que haja com a Ana aqui é que a gente sabe que o Ricardo repetidas vezes traiu ela, né. E ele assim que sai de casa, quando ele entra no avião, ele já conversa com uma mulher do lado que ele acha bonita e ele já pega o telefone dela. Então assim, não é uma coisa que tenha se perdido com o tempo. Mas aqui, acho que é inclusive uma parte boa pra puxar esse fio, eu acho interessante como a empatia que se cria do Ricardo com o filho ela vai partir de uma falência da masculinidade, né. Então quando a gente pensa nesse discurso de proteger a criança, né. A criança que as pessoas querem proteger é a criança hétero, é a criança branca, é a criança de classe média. Assim como quando a gente pensa em masculinidade, não é masculinidade mainstream, assim, pra criar um nome pra ela, a gente pensa em um homem branco, a gente pensa em um homem fisicamente forte, a gente pensa em um homem que tem alguma condição financeira, tudo que não é esse homem não é masculino, pelo menos não masculino da forma desejada pela sociedade. Só que principalmente aqui, essa masculinidade tem idade, porque existem limitações do corpo que não condizem com essa ideia de masculinidade. A própria limitação sexual, né, ou a própria limitação da força, você acaba perdendo essa potência masculina. E aqui é exatamente essa fragilidade do Ricardo que aos poucos vai fazendo com que ele se aproxime do Guilherme. Porque quando ele chega aqui, ele vai então conversar com os amigos do Guilherme, ele vai no cafeteria ali perto, descobre que a atendente já empregou o Guilherme, ele vai conversar com o síndico pra saber o que o síndico sabe do Guilherme, ele vai visitar um espaço ali de artes cênicas que ele repudia completamente, mas ele vai entrevistar as pessoas e tentar entender quais informações tem do Guilherme. Enquanto ele vai fazendo isso, ele tenta flertar ali com duas figuras femininas, com uma delas ele é assim, humilhado completamente. E essa figura, né, essa situação de humilhação pela qual ele passa, fragiliza ele, e logo em seguida, quando ele decide novamente ter uma investida sexual ali, ele vai ter um flashback de infância. E a gente vai entender por que o Ricardo é da forma que ele é. E o que eu acho mais interessante nessa história de origem do Ricardo, é que ele não vai ser desculpado só pelo seu passado. a gente percebe que não existe um tom de desculpas, né, não é tentando justificar que aquilo ali acontece. E isso eu acho muito importante, porque, pra mim, é muito difícil que um romance seja original, né, a gente vai reutilizar vários clichês, a gente vai usar vários tropos, várias estruturas, mas o importante é que, seja o que for que seja utilizado ali, seja bem utilizado, seja bem construído. E eu acho que a complexidade que é dada à figura do Ricardo é o que mostra pra gente o quão bem construído é esse romance. porque a gente consegue se apiedar dessa criança, Ricardo, sem necessariamente perdoar o adulto Ricardo, né. E o que a gente tem nesse flashback é a lembrança da primeira vez que o Ricardo se relacionou sexualmente, não é muito diferente do que muitos homens passaram e passam, que é essa coisa do pai levar num bordel pra que um menino com 13, 14 anos se relacione com uma prostituta, que é algo que a gente, assim, simplesmente esquece que também é pedofilia, que também é estupro, que se fosse uma mulher contando essa história a gente conseguiria identificar, mas sendo um homem a gente não consegue. E aí a gente tem um momento bem estranho, inclusive esse livro ele tem alguns duplos, né. Então tem o Guilherme e o Gustavo e também tem o Ricardo e o irmão Renato. E a gente tem esse momento em que eles vão perder a virginidade juntos, cada um numa cama, mas no mesmo quarto. E o Ricardo acaba rápido ali a situação e é visto como ah, não fez nada direito. E o pai tem aquela aquela visão, né, de olhar feio pro filho, pelo menos na lembrança que a gente tem. Não acontece nada diretamente, mas existe uma reprovação moral geral ali do coletivo quando eles saem do quarto. Então também tem essa questão de que o Ricardo é o cara que foi oprimido e ao invés de simpatizar e conseguir compreender essas amarras na masculinidade e conseguir afrouxar essa relação. Pelo contrário, ele puxa ainda mais a corda, né? Ele assume o seu direito de violentar depois de ter sido violentado. E acho que isso é uma das coisas mais tristes da história do Ricardo ali, né? Mas eu acho que essa cena também ela é muito bem construída. O momento em que ela aparece é muito propício porque a gente tem na parte das artes cênicas ali a gente acaba descobrindo que o Rafael é um substituto do Guilherme e aí com o tempo com as investigações o Ricardo vai descobrir que o Rafael e o Guilherme eram companheiros afetivos, amorosos, né? Eram parceiros. Ele começa a imaginar no Rafael e o Guilherme exatamente por essa substituição de papéis. Então ele fica imaginando se meu filho estivesse aqui ele estaria fazendo isso naquela cena teatral. E quando acontece ali por coincidência um teatro na rua no qual o Ricardo é levado a assistir e acompanhar ele acompanha uma cena de violência do Rafael só que ele já projetou completamente o seu filho em cima do Rafael e ele protege o Rafael. Então acontece essa cena e ele depois protegeu o Rafael indo pra casa acaba tendo essa relação sexual e se lembrando do passado. Então é um momento de percepção total do personagem, sabe? De abertura mesmo da mente dele. Mas uma outra coisa que condiz com a complexidade dessa cena é que isso não significa que o Ricardo vai sair de lá dando pulo de alegria porque o filho dele é gay. Ele compreende ele se aproxima mas ele ainda tem as limitações dele. E eu acho que isso é a justiça do Ricardo. Não tem como ser justo ao Ricardo sem ter essas limitações que ele teve por anos, né? E eu acho que até a cena em que ele diz que ele protegeu o Rafael porque é isso que um pai faria essa cena eu acho que a elaboração verbal dele foi muito rápida mas eu entendo que o tempo da narrativa tem necessidades que a vida real não tem porque na hora que ele fala eu falei nossa, como foi rápida essa elaboração, né? Mas fora isso eu acho que os tempos dele estão muito verossímeis assim, né? Com o que acontece quando de vez em quando um pai como esse consegue enxergar o que ele tem feito com o filho e consegue diminuir essa distância Uma outra coisa que eu achei muito interessante foi como o Tiago conseguiu inserir questões artísticas dentro do livro Acho que é muito comum a gente que gosta de literatura gostar de ver os personagens lendo sabe? Em filmes em livros e etc Mas muitas vezes essa leitura ela acaba dependendo muito de uma posição do personagem por exemplo ah, um autor aí é um autor escrevendo sobre um autor aquela autoficção que a gente conhece muito assim do autor branco e cis hétero Mas aqui o Tiago ele desloca um pouco essa questão artística e coloca o Guilherme como um ator e na verdade não é exatamente ator e nem talvez um bom ator porque o Guilherme ele passa em direito e ele desiste durante a monografia me deu um apertinho no coração quando eu li isso ele desiste e vai fazer teatro então artes cênicas e aí a gente tem então esse menino que apesar de estar em outra área das artes ele vai ter um contato profundo, né? Qualquer bom ator tem que ter um bom contato com a literatura e aí várias obras vão acabar premiando o livro e eu destaco aqui algumas e todas elas relacionadas a essa ideia de pai desaparecimento tudo por ali a gente tem então em primeiro lugar eu acho que mais evidente Carta ao Pai do Kafka que é um livro que o Ricardo inclusive encontra e lê e eu achei isso muito interessante porque o Ricardo lendo fica se perguntando o que é coincidência porque existe um interesse comum do filho entender aquilo dele ser o pai dele e tudo mais e o que foram pistas talvez deixadas pelo próprio Guilherme até porque existem momentos em que a gente tem a impressão de que o desaparecimento do Guilherme é uma performance artística a gente chega a flertar com essa ideia pelo menos eu cheguei e acho que porque o Ricardo flerta com essa possibilidade também a gente tem também uma citação a Hamlet que é uma das peças que estão ali nos ars de ser encenadas e isso porque Hamlet vai falar sobre a vingança da morte de um pai então não pode ser muito à toa que esse livro está aqui a gente também tem um momento em que o Ricardo pega ali cadernos e tem folhas de algum livro que foram arrancadas e que estão com partes censuradas ali em preto como aqueles documentos que a gente costuma ver quando tem algum segredo de justiça ou alguma identidade sendo preservada e a gente vai lendo aquilo ali vai entendendo que fala sobre relações mas a gente não entende muito bem e eu acabei descobrindo que esses trechos são da disciplina do amor da Lígia Facundes Teles que eu não li mas bom fala sobre amor então está muito nesse campo afetivo e muito provavelmente familiar e um último que eu não peguei enquanto eu lia mas eu vi o Tiago comentando na live que ele fez com o Tony de lançamento do livro que está lá no site da Moinhos no canal da Moinhos aqui no Youtube mas eu vou deixar para vocês aqui no comentário fixado então vocês podem conferir lá depois que terminarem o vídeo aqui ele comenta que existe uma reflexão também ali um momento de talvez de cruzar a literatura com a do Lourenço Mutarelli porque existem referências ao Grifo de Abdera que eu não li ainda não li o Lourenço mas parece que quando o Tiago morou aqui em São Paulo ele morava perto do Lourenço Mutarelli e eles frequentavam esse mesmo café o café que aparece no livro então ele fez essa intersexualidade porque no Grifo de Abdera esse café também aparece ou seja o café está sendo aí imortalizado pela literatura e falando em leitura eu acho muito interessante também falar um pouco desses tios do Guilherme e do Gustavo os tios que são exatamente o Renato e a companheira dele que agora eu não me lembro o nome mas que são tios que mudam drasticamente e talvez seja talvez seja uma gota d'água para o Guilherme porque esses tios no começo do livro eles soam para a gente como um porto seguro acho que todo mundo que teve problemas muito frequentes com os pais consegue enxergar essa familiar por perto esse familiar que era aquela pessoa que sempre ajudava que estava disposto que conversava com esse familiar e eu acho curioso até ver isso em outras famílias acho que é uma figura que se destaca assim e nesse caso aqui eram esses tios então tem um momento em que o Guilherme tem dificuldade de estudar ele tem problemas na escola até o Ricardo fica muito puto com a Ana porque ela esconde por um bom tempo os boletins dele então quando o Ricardo descobre o Guilherme já está indo muito mal há bastante tempo e aí um dia em que esses tios vêm visitar a companheira do Renato a tia olha assim e fala por que ele escreve tão pequenininho aí pergunta Ana ele tem dor de cabeça começa por que ele está com a postura assim aí ela olha e fala meu será que ele não tem um problema de visão e é claro que ela tem um privilégio de ser médica e conseguir entender todos esses sintomas que estão rodeando ali a questão da visão e que a Ana não enxergava mas esse é um dos episódios em que a gente vê evidentemente a Ana num processo de culpabilização por não ter percebido antes então assim eu não percebi o menino foi mal na escola aí eu encobertei aí o Ricardo descobriu e tudo foi muito pior então ela se vê como parte dessa bola de neve é bem violento mas ao mesmo tempo a gente tem essa figura da tia aparecendo como uma figura que muitas vezes salva porque a Ana na hora fala eu vou falar com o Ricardo pra ver de levar ele e o Ricardo já na hora fala ah isso é um jeito de vocês ficarem dando desculpa pra esse menino preguiçoso ele já começa com essa fala né e aí a tia fala não relaxa ele vai passar as férias com a gente eu vou levar ele no médico e a gente resolve isso aí o Ricardo então esse passar por cima às vezes dos pais que é saudável pra criança é uma mão estendida pra criança e a Ana ajuda então a tia a fazer isso e o Guilherme passa a usar óculos que também se torna um outro problema porque o próprio pai vai fazer bullying do menino de óculos ou seja também uma falta de senso que assim nada mais real do que a falta de senso do Ricardo em alguns momentos mas eu também acho muito interessante que nessa mesma live que eu citei o Thiago cita qual foi a primeira cena que ele escreveu pra esse romance que foi a cena em que os dois estão jogando xadrez e eu acho que essa cena ela é bastante representativa porque ela consegue de alguma forma dar espaço tanto pra violência do Ricardo na relação com o filho quanto ela consegue dar espaço pro pouco de atenção carinho e afeto que talvez haja ali entende porque a gente tem nessa cena só as falas do pai e eu achei essa uma estratégia bem interessante tem ali umas pequenas entradinhas do filho mas não tem uma descrição do narrador essa parte fica muito concentrada no Ricardo falando e a gente tem o Ricardo tentando ensinar o filho a jogar xadrez a gente não sabe quantos anos o Guilherme tem ali mas fica muito evidente pela dinâmica da cena que ele é novo demais pro que tá acontecendo então a gente tem o Ricardo ficando bravo cada vez mais bravo perguntando coisas o Guilherme não sabendo responder e ele atravessando o Guilherme ficando bravo xingando até que chega a parte do final e a Ana começa a querer parar a brincadeira e o Ricardo fica mais bravo ainda então tem uma dinâmica bem complexa ali né bem difícil de lidar mas ao mesmo tempo eu fico pensando o quanto esse estar presente do Ricardo é a forma dele de demonstrar carinho afeto ou preocupação ainda que mal feitas ainda que não precisem ser aceitas como tal porque partem de um espaço de violência também mas ele não é um pai ausente ele não abandonou a Ana ele não é o cara que vai trabalhar e não quer saber dos filhos sabe ele tá ali ele tá presente ele tenta criar essas relações com os filhos mas ele não faz da forma correta né então ele vai fazer isso tentando fazer o filho que é novo demais aprender um jogo que ele não vai aprender e aí é evidente que ele vai se decepcionar é evidente que ele vai ficar bravo é evidente que ele vai levantar a voz porque é assim que ele age nessas situações né ele não consegue olhar e falar ok vamos ensinar uma coisa mais simples pra criança antes né dá pra ver ali dá pra entender pela conversa que o menino já tinha jogado dama mas dama é um jogo imensamente mais fácil do que o xadrez né primeiro pela quantidade de itens que tem ali segundo todas as movimentações estratégias porque é isso o Ricardo não quer ensinar o básico do xadrez ele quer ensinar estratégia ele quer explicar porque que a rainha vale tantos pontos mais ou menos que o bispo e aí ele fala da monarquia e aí vira um negócio assim que é completamente não palatável pra uma criança né dessas diversões infantis em que é muito evidente a impossibilidade do Ricardo até de ocupar o mesmo espaço que esses filhos então tem um dia que tá passando rock balboa e aí tá em duas televisões dentro da casa e até eu achei muito legal esse detalhe que tem um delay entre as televisões né então tudo que você escuta você escutava duas vezes de um lado e do outro você escutava antecipado o áudio né então você tinha um tapa se alguém morria se tinha música você levava meio que o spoiler ali pelo áudio da outra televisão e pelo que dá a entender ali o Ricardo tá na sala ninguém sabe se ele tá acordado dormindo até o Guilherme pensa nisso que ele queria que o volume da sala tivesse mais baixo mas ele tem medo de ir na sala e o pai não estar dormindo mas ele também tem medo de ir na sala e desligar a TV e o pai acordar furioso então é uma situação de perda de qualquer forma e ele fica assistindo com o irmão e a mãe o mesmo filme no quarto e tem um momento que ele olha pra televisão e ele fala que bonito ele elogia algo no filme e o pai então vem já em fúria perguntando o que que você falou menino e já assim também presumindo que tá falando do rock né como se a única coisa que esse menino que não corresponde à masculinidade que ele quer poderia estar falando é dessa figura masculina forte ali que deveria ser admirada e não desejada e aí a Ana mais uma vez se coloca no meio e tenta fazer uma mediação dessa violência de uma forma que seja minimamente benéfica pros filhos né mas é muito complicada a situação onde ela tá essas referências que tem da década de 80 e 90 esse momento que os meninos crescem eu acho muito interessantes por dois motivos porque elas tem motivação individual dentro da trama então um outro momento que acontece que eu acho que é muito bem colocado enquanto o Guilherme tá ali lavando a louça tá passando a matéria sobre as crianças da Candelária que foram assassinadas né sobre o massacre da Candelária e eu acho isso muito representativo de uma geração porque eu lembro quando eu descobri que as crianças da Candelária foram assassinadas e eu lembro de ficar muito desesperada por entender que essas crianças foram assassinadas e que eu também poderia porque na mente na minha mente como criança eu só poderia morrer quando eu fosse mais velha então isso também é de alguma forma um aceno para as possibilidades de violência que o próprio Guilherme sofre ele pode ser assassinado em algum momento ele pode ser violentado fora de casa ele pode ser violentado até dentro de casa mais do que ele já é né numa perspectiva física mais forte né mas enfim eu acho que não tá à toa ali essa matéria poderia ser qualquer outra porque não mas é essa mas eu também acho que ela serve como um lembrete também temporal pra gente de entender qual é essa geração de pais isso não significa que esses pais devam ser justificados pelo que fizeram e nem que os pais de hoje entendem completamente qualquer tipo de identidade não normativa mas isso posiciona pra gente o quanto de resistência a própria sociedade tinha na época e como esses pais faziam parte desse momento histórico então eu acho que isso é muito importante nessas duas esferas e eu acho muito legal também como essas inserções de pequenos materiais entre um capítulo e outro fazem a gente ser trazido pra realidade principalmente pra gente que mora em São Paulo e reconhece essas ruas essas pessoas esses espaços então o diretor do teatro do Guilherme ele é uma pessoa que existiu de verdade então esse nome é retirado de uma matéria de jornal a gente tem ali a aparição do Zé Celso então ele vai interagir com esses atores em algum modo da história isso é muito interessante de ser colocado e traz também pra gente um pouco da realidade dessa família que eu acho que também tá representada na capa eu acho que essa foto da capa ela é muito acertada porque ela é muito familiar pra gente essa ideia de uma foto no jardim o bebê na barriga e tudo mais e o que eu acho mais interessante dessa desse recurso de tapar os olhos como estão tapados aqui boa focou aqui é que isso faz com que a gente descaracterize uma foto que ela é familiar né então a imagem geral é familiar mas a gente não tem os olhos a gente não consegue se relacionar com essas figuras mais diretamente e isso pra mim traz muita ideia de que Ricardo e Ana são muitos dos pais que a gente tem no Brasil né são pais que representam muito dessa relação familiar dessa relação de pais e filhos e que feliz ou infelizmente estão aí né então pro bem e pro mal e que representam né principalmente essa relação que por estar numa sociedade patriarcal vai ser de profunda opressão intrafamiliar a gente vai ter essa figura que deu a luz aos filhos mas que não tem quase poder nenhum sobre eles e que é oprimida junto né que está subalterna junto com os filhos apesar de algumas possibilidades ali maiores de defesa de si dos outros mas que ainda assim é oprimida pelo mesmo inimigo comum né e nem isso de certa forma protege as crianças eu acho que o grande triunfo desse livro é que ele consegue criar essa relação sem criar uma dicotomia então o Ricardo não é um monstro e o Ricardo também não tem que ser perdoado porque teve um passado difícil assim como o Guilherme não é um herói muitas vezes a gente enxerga as falhas dele a gente vê que tem muita coisa ali que ele poderia ter feito de outra forma que ele poderia ter pensado melhor ele faz as coisas muito no impulso então tem momento ali que ele conta pro pai que ele vai desistir da faculdade que ele é gay que é tudo de uma vez que ele conta isso no meio de uma comemoração que o irmão testa aprovado na universidade então assim não podia ter um timing pior pra ele fazer esse tipo de coisa mas é claro uma pessoa fragilizada que também dá muitas demonstrações de quanto ele precisa de ajuda inclusive é bom comentar que tem alguns momentos nesse livro em que o Guilherme realiza automutilações isso geralmente pode ser um gatilho pra muitas pessoas mas eu acho que o Thiago faz isso de uma forma respeitosa ao não espetacularizar essa mutilação ao não fazer uma imagem muito gráfica disso mas ele coloca essa marca física e que eu acho que tem um papel muito fundamental pra essa ideia que a gente tem no debate do proteger a criança e tudo mais porque os pais estão atentos ali a qualquer sinal de feminilidade que o Guilherme possa demonstrar mas quando o Guilherme mostra uma violência cometida contra si próprio isso passa invisível então o verdadeiro cuidado que o Guilherme precisa não é dado ele está ali demonstrando fisicamente ele até comenta que algumas pessoas veem essa mutilação mas os pais ali vem aquela situação quem deveria ver é o último a saber e aí essa violência que o Guilherme sofre vai se mantendo e vai afastando cada vez mais ele da família ele não consegue ele não suporta mais estar dentro dessa reunião familiar não importa o quanto isso custe está longe também financeiramente em questão de qualidade de vida e tudo mais mas em contrapartida ele pode ser ele mesmo e isso também contribui para essa qualidade de vida em outro aspecto e aí só para comentar uma última parte que eu gosto muito e que essa parte eu acho que é a parte que mais me deixou empolgada no livro no sentido de agitada mesmo assim sabe tipo lendo doidinha o livro porque tem um momento em que o Ricardo ele acaba aprofundando essa ideia de investigação eu acho que o livro ele tem todo um pouco esse que é investigativo policial ainda que ele não se renda a algumas das características desse gênero mas ele empresta algumas delas e tem um momento em que isso aprofunda e o Ricardo vai procurar o filho em um hotel barato assim bem chechelento e até tem uma figura que aparece ali que é o Ricardo O Fofão da Augusta pra quem não conhece a história dele é contada em Ricardo e Vânia do Chico Felice é um ótimo livro tá resenhado aqui no canal e é muito interessante porque a gente tem essa figura que tava nas ruas e ele pedia dinheiro nas ruas pra montar uma peça de teatro então ele tem todo esse envolvimento com a classe artística regional ele realmente conhecia os atores ali que atuavam na região da Praça Roosevelt e tudo mais que é exatamente onde o Guilherme estaria se apresentando e a gente tem o Rafa esse ator e esse companheiro do Guilherme sem querer levando o Ricardo pra esse hotel onde acontece uma confusão gigantesca acontece porradaria sangue hospital é bem doido e essa parte eu tava lendo no metrô e eu lembro que eu tava lendo e eu tinha que descer na próxima estação e falei não, dá tempo bati o olho vi que ia dar aí continuei lendo quando eu terminei o capítulo eu levantei o rosto tava aberto a porta do metrô e eu falei meu Deus esse é o meu ponto aí eu saí correndo então eu realmente perdi a noção ao meu redor quando eu tava lendo esse livro ele não é um livro de grandes viradas de grandes acontecimentos ele é um livro que tem um compasso constante mas ele não é lento ele constrói esse personagem com a paciência necessária mas eu acho que o autor consegue medir muito bem como fazer esse livro ir pra frente sem ter que ter esses grandes acontecimentos então a gente tem a alternância entre passado e presente ou seja não tem momentos em que fica insuportável de ler porque o passado é muito triste porque logo que esse capítulo acaba a gente é devolvido ao presente que tem uma leveza maior apesar do desaparecimento do Guilherme e a gente tem essa mudança de ritmo que acaba fazendo com que a gente fique ali acostumado e queira ler mais enquanto eu lia eu só parei quando eu precisava parar pra fazer um compromisso parar pra me alimentar porque eu queria realmente acompanhar essa história foi um prazer muito grande receber a proposta do Thiago de fazer uma publi desse livro porque é muito bom trabalhar realmente gostando do que a gente tá lendo né é muito mais fácil e tem suas duzentas e noventa páginas aí a diagramação é grande assim dentro da página tem bastante linhas é isso que eu quero dizer mas é uma leitura fluida que eu fiz em menos de uma semana e eu sequer tava lendo só esse livro então fica minha recomendação assim muito sincera de O Que Pesa no Norte vou deixar pra vocês junto com o vídeo aqui de lançamento no Youtube um link da Moinhos pra vocês poderem garantir o livro de vocês e colocar o Que Pesa no Norte aí na estante fechou? então obrigada por ficarem até aqui nesse vídeo eu sei que ele tá longo mas deixem seu like pra ajudar a divulgar aqui na plataforma também não se esqueçam de se inscrever no canal caso você tenha chegado aqui agora isso ajuda muito porque todos os conteúdos que eu produzo vão aparecer no seu feed é isso gente um beijo e até a próxima